Difusora Jovem Pansati O som da balada é bom, o som da balada é bom Agora eu quero ver você dançar Agora eu quero ver seu computado balançar Calma minha gente, o Brasil não é só feito de carnaval não O que é que é isso? A música setaneja continua Temos aí eventos em bares, em clubes que também ainda fazem, mantém a tradição da música setaneja E que essa é para o ano inteiro, carnaval são cinco dias Os outros 360 dias pertencem também à música setaneja E os cinco dias de carnaval são bem-vindos Eu até vou querer saber do Jean e do Juliano, do Jean Marcos e do Juliano Que estão cantando essa música que é o som da balada A composição do Carlos Rogues, do Jean Marcos e do Juliano Quero saber se eles também pulam carnaval Eles não tocam música setaneja, mas se de repente gostam de carnaval, Jean? Rapaz, eu sou meio reservado para essas coisas É roxo? É, eu sou meio de ficar numa chata Pelo vermelho Mais ficar sossegado no carnaval do que cair para a festa Não gosta muito não, né? Ah, não sou muito chegado Nem quando era mais novo? Nem quando era mais novo Ah, em 1912 mais ou menos? Por aí não Estão uns três anos já E o Juliano? Sou do mesmo naipe do Jean, viu? É Eu sou um pouquinho mais velho, né? Então... Vai para um retiro na chácara? Um pouquinho em 1975, 76 eu gostava um pouquinho, hoje eu não gosto Hoje eu parti para o outro lado, né? Mudou o foco do carnaval, né? Mudou, mudou, mudou bastante, né? Sabe o que eu estou achando legal? Está tendo bastante blocos agora Aqui em Gendei nós temos oito blocos de rua Em São Paulo aumentou para 200 No Rio de Janeiro já foi para quase 400 blocos de rua São blocos que de arrastão, vai quem quer, né? Não tem muito regulamento Não tem regulamento nenhum ali também, diga-se passagem, né? É outro tipo de carnaval E a gente, pelo tempo de dupla que a gente tem Todas as épocas de carnavais A gente trabalha nas casas noturnas normal, né? Assim, quem gosta do carnaval vai curtir um carnaval E as casas noturnas que a gente faz fixas em Jundiaí, região Então rola o som sertanejo normal mesmo, né? Por exemplo... Depois da meia-noite, uma, duas da manhã O pessoal vai para o carnaval, vai para o bagunça Sabe uma coisa que eu não acho legal? Misturar música sertaneja com carnaval Com baile de carnaval Eu acho que não... Não, não... Não, não... Não dá certo Vai tocar lá Viu de cabelo em ritmo de carnaval É muito com a minha cabeça, né? Matou a música, né? É estragar a música, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? E esse trabalho de vocês aqui Com as duas músicas O Som da Balada E também de Beijo em Beijo Composição do Felipe Oliver E também do Dudu Paixão Quem são os dois? São amigos, tá bem? O Felipe tá despontando agora com umas músicas aí Tem umas músicas Luas Santana já E a gente acabou Aquele aqui de Jundiaí, né? E acabou caindo no nosso colo essa moda aí E a gente abraçou rapidinho, né? Os dois são de Jundiaí? De Jundiaí os dois De que bairro que vocês são? Do sul do Secap Secap, zona norte É Eu sou do bairro Boa Vista Bairro Boa Vista, zona sul Lá do lado ali da Vila Maringá Pouco pra frente da Vila Maringá, né? Aqui no nosso Difusor Acontece Eu tô conversando com a dupla Gia Marcos, Juliano e Juliano Dupla Genuinamente da Terra da Uva Me enlouqueceu Acelerou Meu coração Me fez perder total controle Na situação Muito bom E do dia 28, agora de março A gente tem o pré-lançamento Do nosso CD lá no Rancho Daqui um mês É Sexta-feira Esperamos todos vocês lá Com a gente A partir das 22 horas Muito bem Este não é Jabaculê Porque eu sei que lá em São Paulo Pra brotar a música Precisa pagar um Jabá Desde o tempo do Zé Bétio Mas aqui não é Tô fazendo porque o Fabinho Que é meu amigo pediu Não conhecia Passei a conhecer agora O Gia Marcos e o Juliano Sorte pra eles E você continua ouvindo aqui No nosso Difusor Acontece mais uma faixa Essa segunda É de beijo em beijo Ferele Difusora Jovem Pansati